Tenente-general Falu Rathlaek, apresenta o Estatuto com penentes FFDTL, com o chefe do Estado Francisco Guterres Luolo. Quarta-feira, semana-na-na, palácio presidencial, com o chefe do Estado-Maior, General Forças Armadas, tenente-general Falu Rathlaek, há o encontro do Seminário com o chefe do Estado Francisco Guterres Luolo, com o que apresenta a diretiva inicial da instituição FFDTL à Borra, o Estatuto não é aprova ou não, não é Presidente da República, Belha-Atene, progresso no desenvolvimento, instituição de defesa, né? Tenente-general Falu Rathlaek, afirma, encontro, né? O passo inizial, o dia, Presidente da Estatuto, componente terrestre, não avalha o erro, não é bel apoio politico, ato belha desenvolve, não moderniza, componente, estolo, tuas necessidades. O encontro do Presidente, né? É normal, né? A atividade, né? Que loram a lei da Neninha, para o ponto de situação militar ser Neninha, para o presidente, comandante supremo, Forças Armadas Neninha. Assunto principal, agora, a minha atividade ser Neninha, agora, a minha iniciativa, ou a minha diretiva inicial, para o componente ser Neninha, o Estatuto do Fundo, aprova, ou não, que a hora é deitona reduz, como componente todo, então, a necessidade, né? A atual enquadramento legal, para a componente aérea, componente terrestre, componente naval, e a necessidade de dar a forrão na iniciativa inicial, para o planeamento, para o reajustamento estrutural, e a componente todo, e a componente todo. Conaba, componente aérea, tenente-general, falo rata-lake, desafia-governo, ato investe, forma-samba, membro Cira, e a aérea piloto, inclui, preparamos facilidades adequado. Oh, sim, o treinamento é contínuo, o treinamento contínuo. Mesmo que Cira, para a aviação civil, e a aeronáutica civil é filipina, mas, na cidade, tem que hamurir, se não tem cartão, cartão de aviação, piloto, para que tenha licença, para que tenha fute, se não é quando Cira matem, mas, na cidade, há o label de CID, há o propósito do governo, para que o governo, há esse tipo de avião, que seja a sua, então, tem que investir, para que seja a sua helicóptero, então, tem que ter o que, para que seja a formação, para que seja a sua avião, para treinamento, para que seja a sua, para que seja a sua avião, para que seja a sua helicóptero, mas, no princípio, se depois de cinco anos, se a sua avião, não é como o piloto, já não é como o piloto, mas é operativo, depois de um ano e meio, se a sua avião, não é como o piloto, e depois não é como o papel, como o comandante de Força Aérea, não é como o estudo, não é como o plano, não é como o plano, não é como a decisão política, não é como a decisão que decide. Com o recrutamento, do que é um membro, e o fratele, de Nariho Rua, no Rua, o Tenente General, Falu Radelec, explica, continua a priorizar, a nossa equipa, a sua preparação, não é como a decisão do documento, baseado na ingira, nebetina, como o que submeteu na documentos, almeiro Afonso, Lucas da Costa, e a Rteteli.